A GOTA Serginho DJ Vai morrer! Vai morrer geral! Vai morrer! Vai morrer geral! Vai morrer! A GOTA É do Gocota A GOTA O som das caras Vai morrer! Vai morrer geral! Vai morrer! Vai morrer geral! Vai morrer! Vai morrer geral! Vai morrer geral! São Pedro O pão de quebra quebrou Fechou o equipe da GOTA Com o barilho no barbante A santa quebra geral Então tu vai morrer da GOTA Pra acabar com o social Vai morrer! Vai morrer geral! 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 Alexandre DJ A GOTA É muito mais equipe Por metro quadrado O som das galera O som das galera! Vai morrer! Vai morrer geral! O Guariba se sequestra Santa Rosa deixa a mão De correr barbante pega e se fica mal em geral! Vai morrer! Vai morrer geral! O Guariba Santa Rosa barbante bandido mal! O Guariba Santa miles O Guaribaчто Alexandre, DJ Alexandre, DJ Alexandre, DJ